Olá galera Gonzagaiana, Bruno Teixeira mais uma vez aqui no canal Bruno Teixeira SBU se inscreva no canal, deixe seu like, artigos, vídeos, histórias, curiosidades e um pouco mais da vida de Luiz Gonzaga, o Rio de Baião, como esse daqui, num depoimento que Luiz Gonzaga deu, ele confessa que foi enganado na cidade de Floriano, no Piauí, por uns granfinos em uma churrascaria e quase Gonzagaão se recusou a cantar, entenda o porquê foi o motivo e no final da entrevista lá que ele estava dando do depoimento, ele fala que foi um prazer horrível, você vai entender, são essas coisas, essas histórias maravilhosas que você encontra aqui no canal Bruno Teixeira SBU, também lá no Facebook, histórias Gonzagaianas com Bruno Teixeira e lá no Instagram, histórias Gonzagaianas, abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir. O night takes off, o night takes off, off Piauí, o night takes off, o night takes off Acontecem coisas comigo que eu ficaria contando aqui o resto da noite, outro dia, ano passado, foi em agosto, foi na cidade de Floriano, no Piauí, eu fiz um show em praça pública, depois do show me convidaram para ir para uma churrascaria, quando eu cheguei lá estava assim de granfinos, aí eu digo, é isso, eu estava me cheirando bem, eu acho que vão pedir para mim cantar aqui, não deu outra coisa, eu disse, mas eu não trouxe a sanfona, não, mas tem uma aí debaixo da mesa, aí eu peguei a sanfona e disse assim, olha, eu vou cantar para vocês porque eu sou o homem do povo, mas eu podia recusar, porque eu fiz um show em praça pública aqui em Floriano, vocês não foram assistir porque não quiseram, que sabiam que eu vim aqui, se deram um jeito e eu vim aqui enganado para cantar para vocês, mas eu não tenho nada não, estou cansado de ser enganado, eu vou cantar para vocês com prazer horrível, prazer horrível. Falsa acomodação, não é? Olha, custa, custa esse senhor artista em praça pública, isso diminui alguém? Não, mas tem uns caras que dão sempre o jeito, que falam com o patrocinador e a gente vai enrolado. Vaidade humana. Mas eu vou levando a minha vida assim mesmo. Devido ao treinado do meu baião, percorri o mundo inteiro pra ver se encontrava um estilo melhor.